Acho que teremos Vitão de volta, existe uma boa possibilidade. Agora talvez perdemos Luiz Adriano, vamos ver, e nas próximas horas aí a batida foi relativamente forte, né? Vamos contar com os jogadores que estão no grupo, é eles que podem resolver o problema, não teremos Rômulo, porque Rômulo já jogou a Copa do Brasil, então vamos lá. Vamos contar com a criatividade do nosso treinador e com a confiança que temos em todos e com a qualidade dos jogadores para a gente lutar do primeiro ao último minuto para reverter essa desvantagem que trouxemos de Belo Horizonte. Pois é, o Moledo fez um segundo tempo muito bom, o Nico também. A gente sempre obedece à produção de dentro de campo, o fato de contarmos com o Vitão não necessariamente significa que ele vai iniciar a partida. E aí E aí O que é isso?